Após as discussões em torno do tema da conferência que são os desafios de envelhecer no século XXI e o papel das políticas públicas, amanhã desta quinta-feira no centro de treinamento João Paulo II foi de oficinas, apresentação de proposições durante a sessão plenária e escolha de delegados para a conferência estadual que acontecerá em agosto. Feito a apresentação das ações da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Ação Social vai ser levada para a quinta conferência estadual dos direitos da pessoa idosa que vai acontecer no mês de agosto e a proposta de data é 14 e 5 de agosto. A quarta conferência municipal dos direitos da pessoa idosa conta com representantes governamentais e não governamentais, representantes de universidades, poder legislativo federal, estadual e municipal, judiciário, ministério público, conselheiros e demais representantes dos direitos da pessoa idosa e convidados. O município de Caxias tem dado a sua contribuição através do poder público haja vista termos inúmeros centros de convivência da pessoa idosa e esse trabalho tem que ser continuado de uma maneira tão mais aceitável pelo próprio assistido o idoso conforme as determinações das diretrizes do ente federado, que é a União, através do Ministério da Assistência Social, dos governos estadual e municipal. Dona Josefa faz parte do Centro de Convivência do Idoso do bairro Coab e espera bons resultados da conferência. Espera que as coisas boas melhorem para a gente. A conferência municipal que começou nesta última quarta-feira, dia 21 de março, tem como principal objetivo promover discussões e reflexões acerca do protagonismo da pessoa idosa e o impacto nas transformações como estratégias para a garantia de seus direitos. De acordo com o secretário municipal de assistência social, da conferência sai o plano de ação, espinha dorsal das ações da pasta em benefício dos idosos. A partir desse plano a gente desenvolve todas as ações da secretaria e a gente ali já prevê a datação orçamentária, a gente já faz uma previsão do orçamento, do que vai ser investido dentro do município de Castelo, o que precisa melhorar, quais intervenções no setor público, quais intervenções devem ser feitas no setor privado. A importância do poder judiciário que também está aqui hoje é justamente para que acione esses entes federados, privados ou públicos, para que eles atentem para o direito da pessoa idosa ou para o direito da criança, adolescente, enfim, para quem é assistido pela Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social.